As torcidas se enfrentaram. Na Europa e também no Brasil, houve manifestações de solidariedade a modelo, com o desejo de que ela permaneça na casa vigiada. A presença de uma brasileira na casa, com a franqueza habitual que faz parte da nossa natureza, parece ter assustado um pouco a parte mais conservadora do público aqui na Itália. O certo é que, amada ou odiada, Daiane foi protagonista de alguns momentos do Big Brother italiano. De tensão, como em qualquer reality show. Mas também em cenas emotivas, quando Daiane recebeu um recado do pai. Eu te amo, isso é verdadeiro, isso é do fundo do meu coração. O sonho dela é ser modelo, ela conseguir realizar esse sonho, passando por alguns países, Chile, Itália e outros. Ela construiu uma autodefesa para ela, porque ela teve problemas, teve dificuldades na infância. No programa, Daiane se comove ao lembrar a infância pobre e conturbada no interior de Santa Catarina. Não tenho uma foto de quando eu era pequena. Fui abandonada pela minha mãe quando tinha 4 anos, disse. O Fantástico foi até Lontras, cidade catarinense onde a modelo passou os primeiros anos de vida. O irmão, Juliano Melo, contou como ele e Daiane são próximos. Ela sempre foi de falar o que ela pensa, porém, uma pessoa que não tem maldade. É uma pessoa que simplesmente é franca. Você vendo a sua irmã na televisão sendo atacada, ele magoa um pouco, ele fica triste. As ofensas vieram até mesmo de quem já sentiu na pele o preconceito.